Bom, a sintomatologia da hidrocefalia, ela é polimórfica, ou seja, ela tem várias características clínicas. Bom, existem algumas que são patognomônicas ou quase patognomônicas. Bom, não existe quase patognomônica. Patognomônica é algo que é específico de uma determinada condição. Mas elas sugerem muito, né? Por exemplo, o olhar de sol poente. Uma pessoa ou uma criança pequena que está com um quadro de dor de cabeça, vômito, rebaixamento de nível de consciência e não consegue fazer a elevação dos olhos, está com o olho para baixo ou sinal de parinô, ela tem uma chance grande de estar com uma hidrocefalia. Existem outros diagnósticos diferenciais, mas o principal, pelo menos dentro desse contexto, é da hidrocefalia. Outra coisa que a hidrocefalia causa, outra sintomatologia, é dor de cabeça, alteração visual, perda visual, vômitos, náuseas, alterações no exame neurológico, sonolência, torpor, coma, a depender do grau da hidrocefalia. Em crianças pequenas, nas quais as suturas ainda não se fecharam, você tem de forma visível o crescimento do perímetro cefálico, ou seja, da circunferência cefálica dessa criança, por isso que é importante medir o perímetro cefálico, e a fontanela, ou seja, a moleira dessa criança, ela fica abaulada e dura. E essa criança também, muitas vezes, tem um olhar de só o poente. Bom, no adulto não existe crescimento do crânio, né? Portanto, ele tolera menos a hidrocefalia que uma criança, porque a hidrocefalia da criança, apesar de ter que ser corrigida de forma precoce, ela permite que o crânio cresça, né? Mas no adulto, não, já está tudo fechado. Então, a hipertensão intracraniana tende a ocorrer de forma mais precoce. Bom, a sintomatologia, principalmente, é essa. É importante em qualquer paciente que esteja com dor de cabeça, vômitos, tudo. Se você estiver disponível e souber fazer a técnica, fazer um fundo de olho para avaliar se tem edema de papila ou algumas outras alterações. Após isso, a etomografia, se existir algum tipo de dúvida, ressonância, mas na maioria das vezes, insistendo em questões de urgência, tomografia e procedimento cirúrgico. Bom, no próximo tópico, nós vamos falar a respeito das cirurgias para a hidrocefalia. Foi um prazer em falar com os senhores. Tenham uma boa tarde.